0 a 0, olha aí o João Gomes, o João Gomes recolhe para o Pedro, o Pedro dominou, tentou invadir a área, perde a bola para o Candidio, e se te arrascar, entra a roupa, bateu o golaço! Vai lá, 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 vai lá. Gol do Flamengo! A Gascaeta marca! A bola bateu no braço do jogador do Flamengo aí, mas sobrou com o Camisa 35, o João Gomes, sobrou para o Gascaeta, ele dominou, meteu na gaveta! No canto esquerdo alto Toda a meta do Cássio Arrascaeta 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 Flamengo Corinto a zero E agora Cássio Santos da bola está na frente O time do Flamengo O Flamengo um Corinto a zero Estamos agora com 5 minutos no segundo tempo Faltando 40 Para acabar o selecato no futebol Aqui vem o time do Flamengo Carrega a bola Arrascaeta Trabalhando com o Felipe Luiz Felipe Luiz dominou O jogo mais atrás Trabalha a bola curtinha Abra o jogo do Flamengo Para Davi Luiz Davi Luiz domina Abre para Rodinei Aqui na ponta Rodinei 40 jogadas para o time do Flamengo 1 a 0 para o Flamengo Malvadão está na frente Aqui vem Everton Ribeiro Enfim a bola para Rodinei Rodinei tenta a finta Fez a chocada Rodinei O teste para o time do Flamengo Campo e culpa de Marcampa Tem o golaço Goal do Flamengo Goal do Flamengo Ele recebeu E com uma enorme categoria Trouxe para a perna esquerda Cansou de marcar gols Assim no Santos também Lá pela área direita Recebe e traz para a esquerda Botou no cantinho Sem alcance para o caixa A torcida do Flamengo Faz uma festa incrível em todo o Brasil Chora Vamp Chora Vamp Chora Vamp É amigo Chora Vamp Flamengo 2 Vai dando a lógica Vai dando a lógica Eu avisei Flamengo 2 Corinthians 0 E agora Cássio Vai buscar Para toda a torcida no Vengão Para o Gabigol E para mais Denguegu